Oi pessoal, vocês sabiam que existe um jeito super fácil de criar vídeos curtos usando fotos, muito parecidos com aqueles feitos no PowerPoint, só que utilizando apenas o Windows 10? Então vem comigo que eu vou te ensinar a usar esse recurso que está dentro do Microsoft Fotos e que quase ninguém conhece. É depois da vinheta. Bom pessoal, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e compartilhar esse vídeo aqui com os colegas porque tem conteúdo novo pelo menos três vezes por semana. Também não se esqueça de acessar o site ondeoclico.com.br porque lá você encontra informações super legais sobre tecnologia e educação. Tá bom? Então vamos para o vídeo. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é encontrar o aplicativo Fotos dentro do Windows. Se ele não estiver aparecendo aqui no menu iniciar, é muito simples. É só vocês digitarem Fotos e pronto, o aplicativo já aparece aqui. Dois cliques e ele vai abrir o aplicativo Microsoft Fotos. Eu vou maximizar a tela aqui para a gente ver melhor. Feito isso, vocês vão vir aqui em Editor de Vídeo e escolher Novo Projeto de Vídeo. Aí vocês podem dar um nome para esse projeto e ok. Bom, a primeira coisa a ser feita é acrescentar as fotos que vocês vão querer utilizar aqui nesse vídeo. Então é só vir aqui em Adicionar e aí tem três opções. Vocês podem pegar as fotos que estão no computador, fotos de uma coleção feita previamente ou da web. Vou clicar aqui na web. E aí vocês podem pesquisar as imagens que vocês querem utilizar no vídeo. Pronto, como o meu vídeo vai falar sobre animais da Amazônia, eu já encontrei as imagens que eu quero utilizar aqui. É muito legal deixar marcada essa opção aqui, somente Creative Commons. Por quê? Porque são imagens livres de direitos autorais. Então vocês vão poder utilizar sem problema nenhum. Então eu vou querer utilizar essa foto aqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui por último. Aí é só clicar em Inserir. Tá vendo só? As imagens já foram inseridas aqui no meu projeto. Então antes de adicionar essas fotos, eu vou criar um cartão de título pra iniciar a minha apresentação, o meu vídeo, de uma forma mais profissional. Então eu clico aqui em Adicionar cartão de título e aí eu vou adicionar um texto a esse cartão. Aqui ele já traz algumas opções de fontes, né, que você pode escolher pra criar esse seu título. Eu vou escolher Alegria e vou digitar o meu título. Aqui embaixo eu posso escolher o Layout também. Se eu quero que fique aqui em cima, na lateral, no meio, embaixo, do lado direito ou centralizado. Vou deixar esse daqui e colocar em Concluído. Eu posso mudar também a duração. Quanto tempo vai durar esse meu primeiro clipe? Vou clicar aqui em Duração e vou colocar pra durar 3 segundos. Se eu quiser, eu também posso alterar a tela de fundo. Se de repente essa daqui não ficou do seu gosto, clica aqui em Tela de Fundo e aí você pode trocar aqui as cores e deixar mais personalizado. Feito isso, pra ver como é que ficou, é só dar um Play. Ele já mostra aqui como vai começar o nosso vídeo. Pronto, agora eu vou acrescentar as fotos. Eu vou clicando aqui pra selecionar todas as fotos que eu vou querer utilizar nesse meu vídeo. E clico em Colocar no Storyboard. Tá vendo só? As imagens já foram acrescentadas aqui à minha linha do tempo. Da mesma forma que eu fiz aqui no cartão de título, eu também posso escolher o tempo que cada uma dessas fotos aqui vai aparecer no meu vídeo. Então aqui em Duração, eu posso mudar pra 2 segundos. Esse daqui eu quero que fique um pouquinho mais. Em Duração, coloco 3 segundos e assim sucessivamente. Sempre que eu quiser fazer uma mudança em algum clipe, é só clicar sobre ele. Aí eu posso mais uma vez acrescentar um texto se eu quiser aqui. posso mais uma vez posicionar aqui onde eu quero que o meu texto apareça e coloco em Concluído. Nessa outra foto aqui, tá vendo que embaixo aqui ele aparece no rodapé de onde essa imagem foi criada. Então se vocês não quiserem que isso apareça, vocês vêm aqui em Texto, seleciona o texto que está ali na imagem e apaga. Então você não precisa ter esse texto aqui embaixo indicando de onde a imagem foi tirada. Só se você quiser. Um outro recurso bem bacana que ele tem aqui são os efeitos 3D. Então você clica sobre o clipe que você quer modificar e aí eu clico em Efeitos 3D. Ele já tem aqui uma galeria de efeitos que podem ser adicionados à sua imagem. Vamos supor que eu queira acrescentar umas borboletas voando aqui a essa minha imagem. Então eu clico aqui. Algumas delas têm áudio, então se você quiser aumentar ou diminuir o áudio desse efeito que vai estar aqui na sua imagem, é só arrastar essa barrinha aqui. Para ter uma ideia de como vai ficar esse efeito, você clica aqui no Play e ele já vai mostrar aí as borboletas voando na sua imagem. Dentro aqui da aba Efeitos 3D, você clicando aqui em Biblioteca 3D, você encontra vários efeitos 3D aqui que você pode acrescentar à sua imagem. Então esse daqui, Palavras e Símbolos, está vendo? Você pode acrescentar esse efeito aqui. Se quiser acrescentar essa nuvenzinha de chuva, é só clicar sobre ela, posicionar. Aqui embaixo você aumenta ou diminui o tamanho do efeito, né? A duração que ele vai ter dentro da sua imagem. Aí ele já aparece aqui, esse gifzinho que foi acrescentado à minha imagem. Ele também te dá a opção aqui para você acrescentar alguns filtros, muito parecidos com aqueles que a gente tem no Instagram. Então clicando aqui em Filtros, você pode adicionar alguns filtros aí para melhorar a cor, para deixar de um jeito mais original aí a sua imagem. Você também pode acrescentar acrescentar músicas de fundo ao seu vídeo. Então clicando aqui sobre o botão Música de fundo, ele já traz aqui algumas músicas que ele já tem aqui pré-gravadas no seu computador. Se a música te agradar, é só você escolher essa daqui mesmo. Você pode sincronizar o seu vídeo com o ritmo da música. Então clicando aqui, ele vai fazer as trocas, né, de imagem de acordo com o ritmo da música. E ele já fala aqui, ó, a música se ajusta automaticamente à duração do vídeo. Agora, se você não quiser essas músicas que já estão aqui, para importar e adicionar suas próprias faixas de áudio, vá para personalizar áudio. Então para fazer isso, é esse outro botão aqui, Personalizar áudio. Clicando sobre ele, aí você tem a opção de adicionar o arquivo de áudio. Clicando aqui, ele já vai pedir para que você selecione aonde está salvo esse seu arquivo de áudio, que pode ser uma narração, que pode ser uma música, enfim, o que você quiser adicionar aqui a esse seu vídeo. Como esse vídeo é feito com imagens estáticas, você pode acrescentar alguns movimentos aqui para deixar o seu vídeo um pouquinho mais atraente. Então vamos supor que eu queira acrescentar uma animação a esse meu clipe aqui. Eu clico sobre ele, venho aqui em Movimento. E aí eu vou escolher qual é o movimento que eu quero que ele faça aqui dentro do meu vídeo. Eu vou clicar esse daqui e reduzir à direita. Vou dar um Play para ver como é que ficou. e ele já acrescenta esse movimento aqui ao seu vídeo. É um movimento bem sutil, mas ele já não fica tão estático, né? Fica muito mais profissional na hora de você editar aqui esse seu vídeo. Então depois que você terminou de fazer aqui toda a sua edição, você mudou o tempo, acrescentou texto, movimento, efeitos 3D, colocou as músicas, a narração, tiver tudo pronto, você vem aqui em Concluir Vídeo. Ele vai pedir aqui para que você escolha a resolução, né? Se quer uma resolução alta, baixa, média, aí vai depender do que você quer, aí é só clicar em Exportar. Você escolhe aí um local para salvar esse seu vídeo, clica em Exportar novamente. Dois mil anos depois. Quando terminar, ele já vai abrir aqui mostrando para você qual foi o resultado final. Legal, né? Tá aí, essa é uma ótima solução para quem precisa fazer vídeos curtos e não tem o PowerPoint instalado no computador. o Microsoft Photos não tem tantos recursos assim, mas já quebra um galho principalmente para quem tem um PC mais fraco. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um comentário para interagir e trocar experiências com os inscritos aqui do canal. Aproveita esse tempinho para assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho